Quais são as principais dicas para você organizar o seu primeiro atendimento? É sobre isso que a gente vai falar hoje, no nosso último encontro da semana. E nesse último encontro eu quero trazer para você algumas orientações do que eu vejo que é essencial que o terapeuta faça na dinâmica do primeiro atendimento e o que ele pode fazer para expandir, para que ele leve a voz dele para o mundo. Porque uma vez que a gente começa a fazer os nossos movimentos como terapeuta o desejo sempre é expandir, é poder chegar em mais pessoas. E falando nisso, eu lembrei de uma passagem que o Deepak Chopra fala num dos livros dele, não lembro qual agora, mas tem um livro dele que ele fala Todo ser humano, toda pessoa tem um talento único. E nesse talento único, existem outras pessoas que querem exatamente o que você tem para dar. Quando a gente está seguindo o chamado do nosso coração, quando a gente sente que a gente nasceu para impactar vidas e que a gente nasceu para conduzir pessoas na caminhada delas, o primeiro movimento começa conosco, que foi o que a gente viu no nosso primeiro encontro, inclusive se você não viu os outros encontros, dá uma olhadinha que vai ficar disponível só por alguns dias, assiste a aula 1, assiste a aula 2, que hoje já é o terceiro e último encontro da semana. E a gente de fato se coloca à disposição para levar o nosso talento para o mundo. Então às vezes o terapeuta ele se preocupa com a ideia de que outros terapeutas estão lá fora e o que as pessoas vão querer de mim, né? Será que eu vou ter um diferencial? Por que as pessoas vão me buscar, né? Não tem outros que já estão fazendo o que eu gostaria? Até tem. Tem outras pessoas que fazem o que você pretende fazer. Mas você é o único no mundo. Não existe outra pessoa parecida a você. Não tem outra pessoa parecida com você, fazendo o que você faz, sendo quem você é. Você é o único. Nossas digitais não são únicas. Não existe nenhuma digital parecida ou igual a outra. Portanto, Papai do Céu te fez, né? Deus te fez para você vir aqui explorar o melhor que você tem para contribuir. Nosso papel aqui é estar a serviço da vida. É estar a serviço do que a vida quer de nós. E se a vida já te deu vários sinais de que você nasceu para ser um terapeuta, você está sempre envolvido, né? Com uma pessoa, com outra, sendo conselheiro de todo mundo, sendo um bom ouvinte, tendo empatia pelas pessoas, sempre em busca desse autoconhecimento, desse desenvolvimento pessoal, talvez o seu caminho realmente seja ser um terapeuta. E por que eu estou falando disso só no nosso terceiro encontro? Porque talvez alguns chegaram até aqui e ainda estão em dúvida. Será que esse é o meu caminho? Será que terapia integrativa tem futuro? Hoje eu vou te provar que tem. E quero te falar também, como eu disse antes, das dicas para o primeiro atendimento, né? Como se preparar para esse primeiro atendimento? Então, como eu já venho falando nos nossos outros encontros, é importante que você tenha um local específico para atender. Se for online, você pode preparar um espaço na sua casa mesmo, ou em algum lugar que você sabe que você vai ter um espaço privado, onde ninguém vai te interromper. é importante isso, porque a pessoa precisa sentir que tem privacidade, mesmo que ela não esteja presencialmente com você, ela precisa ter essa sensação de que ninguém está ouvindo a conversa, de que não tem barulho, né? Então, é importante a gente reservar um lugar que seja silencioso e que não haja interrupções, né? Se for online. Você vai precisar ter alguns equipamentos, ou um computador, ou um celular, né? Vai precisar ter uma iluminação, enfim. Isso tudo eu ensino em detalhes lá no Terapeuta do Zero para você saber e se organizar, né? Para que você consiga ter uma experiência interessante com o seu cliente, porque não dá para a gente ficar fazendo ligação de WhatsApp para atender as pessoas, né, gente? Aí não é nada profissional, aí realmente não dá para cobrar, ou tem que cobrar muito barato, porque não tem uma experiência. Outra coisa, cuidado com terapia pelo WhatsApp. As pessoas precisam te ver como um terapeuta e você precisa se posicionar como tal. Então, se as pessoas ficam te chamando no WhatsApp e você ficar dando um monte de dica, e você ficar orientando as pessoas sem chamar elas para um atendimento, elas nunca vão valorizar o seu trabalho como terapeuta. Então, cuide com isso, né? Outra coisa importante é você ter a preparação energética, ter a preparação dos materiais, ter tudo o que você precisa em mãos. Com o que você vai atuar? Quais são as práticas que você vai trabalhar? O que você precisa ter de material? Isso tudo tem que estar à mão, seja online, seja presencial, né? Agora eu ainda estou falando do online. Tem algumas experiências que a gente pode pensar, alguns detalhes que no online melhoram a experiência? Tem, por exemplo, a gente tem um cuidado quando a pessoa agenda o atendimento comigo, a gente manda para a pessoa um passo a passo para ela saber o que pode acontecer no atendimento, como que ela se prepara, qual é a plataforma que eu uso, se ela precisa de tutorial, a gente manda. Ou seja, a gente procura ter esse carinho com o nosso cliente. Não é simplesmente marcar o atendimento e se vira. Não! Você precisa cuidar disso, você precisa ter um carregador, você precisa ter tempo disponível, você, né? São coisas básicas, mas às vezes a pessoa nunca fez uma experiência dessa, ela não sabe como funciona. Então, eu prefiro pecar por entregar um pouquinho mais do que não entregar nada, né? Então, são pequenas coisinhas que fazem diferença e esses detalhes todos eu ensino no Terapia Todo Zero. No presencial, eu já comentei no nosso primeiro encontro, se eu não me engano, você pode começar fazendo uma parceria com algum espaço, alguma clínica, algum local que abra espaço para você, ou você subloca uma sala, paga uma porcentagem e se atende, se não atende, não paga. Essa é a melhor parceria que existe. De repente, você vai pagar um valorzinho lá todo mês para usar a sala X dias no mês, ou na semana. Enfim, essas parcerias, elas sempre são mais vantajosas porque elas vão onerar menos. Se você for alugar uma sala, se preocupar em abrir espaço e fazer todo esse movimento, isso vai te custar muito caro no início. E nem todo mundo tem verba para isso. E acho que nem tem que começar assim, porque senão você vai investir uma grana sem ter experiência, sem ter começado, e aí lá na frente isso vai te frustrar, não vai vir cliente, você vai se preocupar com a situação financeira e o seu olhar vai para isso, não mais para o seu trabalho como terapeuta. Então, eu sempre recomendo para quem está iniciando, sublocar uma sala ou atender online, que hoje, né, não tem mais barreira, não tem mais dificuldade com relação a isso. Muito pelo contrário, né? E aí você tem que preparar as perguntas ideais, as práticas que você vai fazer, você tem que conhecer o seu cliente. Não é simplesmente aplicar uma técnica de terapia e mandar ele embora. Eu, particularmente, nunca trabalhei assim. Por isso que os meus clientes sempre querem voltar e por isso que eu cobro acima da média. Porque não é só aplicar uma técnica, é uma experiência. Eu me preocupo com os detalhes. Volta e meia, eu vejo pontos que eu posso melhorar e aí eu vou incrementando e acrescentando aquilo que eu acredito que pode melhorar a experiência do meu cliente, né? Eu estou sempre de olho nisso. Além disso, nós temos que saber como começar, como fazer a interação na sessão e como fazer o fechamento. Tem gente que não sabe fazer o fechamento de uma sessão de terapia e aí a pessoa vai embora e não marca a próxima sessão. Porque não oferece o próximo passo. O óbvio só é óbvio quando é dito. Então, se a pessoa não comprou um programa terapêutico meu, eu sempre vou incentivar ela a fazer mais um ou dois atendimentos comigo. Mas, eu preciso saber como que eu vou conduzir ali esse final da minha sessão e de que maneira sutilmente eu vou oferecer o próximo passo pra ela. Eu vou pegar pontos que a gente conversou no atendimento, vou ressaltar e vou dizer, olha, isso aqui precisa de mais profundidade, a gente precisa olhar mais fundo pra isso. O que você acha de a gente dar continuidade? E aí, pra você que está aqui, eu vou fazer uma condição especial. É um exemplo, né? Mas tem várias formas de a gente poder conduzir esse final de atendimento de maneira que eu consiga trazer a pessoa pra uma próxima sessão, pra um próximo passo comigo. E aí, eu vou criar meio que uma jornada pro meu cliente, uma caminhada ali pra ele, pra ele saber que eu vou ter um acompanhamento com ele maior, que ele vai poder dar o próximo passo comigo, né? Claro que no Terapeuta do Zero você vai saber muito bem como estruturar a dinâmica do primeiro atendimento, mas esses insights eu também dou. pra você saber como você conduz o início, o meio e o fim do atendimento, né? Então, essa estrutura, ela é a base de tudo. Terminamos de fazer o atendimento, a pessoa foi embora, anota os insights, as dicas, as coisas que são importantes que você guarde na fichinha da pessoa. E depois, é bom fazer todo um trabalho energético de novo pra restaurar a energia pra você se preparar pro próximo atendimento. Ou pra deixar a energia ok pra quando você for atender novamente. São detalhes que fazem diferença. Eu comentei ontem, acho que foi ontem que eu comentei, eu nunca saio de um atendimento sem energia cansada, muito pelo contrário. Eu sempre saio energizada, porque eu organizo, estruturo e penso em detalhes que são essenciais pra que o atendimento se torne uma experiência positiva pra mim e pro meu cliente. E eu sempre tô muito conectada com eles lá em cima também, né? Com o cara lá de cima, que tá sempre me orientando, me conduzindo, me guiando no meu processo. geralmente o próximo passo depois que a gente começa a atender é a expansão do nosso trabalho, né? E aí a gente quer ter mais clientes. Como que a gente faz? Existem estratégias pra isso. Você pode fomentar a indicação, nada impede de você ver que um cliente que tá no final do atendimento pode ser alguém que vai indicar o seu trabalho. Então ofereça pra ele, olha, se você indicar meu trabalho pra mais duas ou três pessoas eu posso te dar um desconto na próxima sessão? Você pode estimular o seu cliente a indicar o seu trabalho e pra aqueles que sempre indicam você pode dar uma sessão ou um presente especial, um livro, sei lá. Eu sempre fazia isso e sempre faço isso com clientes que indicam o meu trabalho. Eu geralmente dou algum benefício, alguma vantagem pra esse cliente, né? Ou a gente faz um desconto especial em alguma coisa, ou a gente dá algo de presente pra ser um carinho mesmo porque tem pessoas que às vezes sem pedir já indicam, né? Imagina se a gente pede, aí sim que vão indicar. A indicação sempre mostra que a experiência do cliente tá sendo legal, tá sendo positiva. Se você tem clientes que vêm por indicação isso é muito bom, é um ótimo sinal. Se não, observa, daqui a pouco tem pontos na sua experiência de terapia, de sessão de terapia que podem ser melhorados. Porque uma coisa eu sempre tive em mente, eu não quero ser mais uma terapeuta. eu quero ser a terapeuta que realmente vai transformar a vida das pessoas. Ah, eu vou ser a melhor da minha cidade? Talvez sim, talvez não, não sei. Mas eu quero realmente ser alguém que impacta vidas. E pra isso eu sempre vou ficar de olho em como que eu posso melhorar a minha experiência, como que eu posso dar pinceladas de coisas que vão sim se tornar experiência positiva pro meu cliente, né? E aí como é que eu movimento pra ter mais clientes? Então indicação é um caminho, rede social é outro caminho, né? Inclusive, recentemente eu fiz uma aula especial de bônus pros terapeutas do zero que eu vou liberar pra você se você adquirir. Logo mais já vou falar do terapeuta do zero também, pra quem de repente não estava aqui ontem. e lá eu vou te falar dos primeiros passos pra você começar a movimentar seu Instagram, que é um dos caminhos mais acessíveis nesse momento pra gente começar a movimentar nosso trabalho. Mas tem muitas formas de a gente movimentar, muitas estratégias que a gente pode fazer. Uma coisa é fato, se você não aparece o mundo não sabe que você existe, se você não fala pro mundo que você é terapeuta as pessoas não vão saber que você existe. então algum movimento pra você aparecer precisa ser feito. Do nada os clientes não vão aparecer. Você precisa se colocar em movimento e você precisa ir em direção a alternativas que vão te fazer ter mais clientes de terapia, né? Mas aí vem uma questão, né? Kátia, será que vale a pena eu me investir nisso tudo? Investir em fazer formações, em ser terapeuta, esse tipo de profissão tem futuro? Será que dá pra ir pra esse caminho? como é que é o mercado da terapia, né? Já falamos ontem sobre a legislação, como funciona a profissão, a profissão das terapias integrativas ela até está dentro da CBO, da Classificação Brasileira de Ocupações, como a profissão no Brasil, porém, autorregulamentada. Na aula de ontem eu expliquei mais detalhes. Quando a gente fala sobre as terapias integrativas e se vale ou não a pena investir nessa profissão, eu tô há quase 20 anos nessa área. Eu nunca vi a nossa profissão parar de crescer, muito pelo contrário, ela só cresce, especialmente pós-pandemia. Ela só evolui, ela só cresce ano após ano. E eu não sei se você viu esse artigo que eu sempre mostro, faço questão de mostrar, que é da Isto É, falando que metade da população vai ter problema de saúde mental até os 75 anos, revela estudo. Algumas universidades fizeram pesquisas e chegaram a essa conclusão de que uma em cada duas pessoas com mais de 75 anos vai desenvolver algum tipo de problema de saúde mental. O que significa que mais e mais pessoas vão precisar do quê? Do nosso trabalho, gente. Metade da população é pelo menos 4 a 5 bilhões de pessoas no mundo. Eu não sei quantas vidas a gente tem que vir pra chegar em 1 bilhão, que dirá 4 a 5. Nem sei se um dia é possível a gente atender 1 bilhão de pessoas. É muita gente. Aí quando você pensa que não tem potencial, ou que não dá, ou que não tem futuro, você tá muito enganado. Porque hoje eu vejo que a terapia integrativa, por ser um trabalho mais livre, ele pode ser algo que qualquer pessoa pode ter acesso. não tem restrição. As restrições são as próprias pessoas que colocam. Mas a gente atende qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, de qualquer lugar. Não existe restrição pra gente, pra mim, pelo menos, não. Pode vir qualquer pessoa com qualquer crença, idade, lugar, não importa. Inclusive hoje eu atendo pessoas de todo o mundo. Recentemente atendi uma pessoa que mora na Austrália, outra pessoa que mora no Canadá, outra pessoa que mora em Londres, outra pessoa que mora em Portugal. Não tem barreira mais. Essa coisa de achar que a minha cidade é pequena. Pode ser, mas você pode atender online também. Então, não encontra desculpas pra você continuar e acreditar que a terapia integrativa não tem futuro. Ela tem muito futuro. Inclusive eu andei fazendo pesquisas recentemente sobre quais serão as profissões do futuro. Dentre as profissões do futuro, esse mundo do desenvolvimento pessoal, recursos humanos, sempre está como essencial nas profissões do futuro. E se você for ver, cada vez mais as empresas estão contratando pessoas que realmente estão engajados. É o ser humano, não é o funcionário. Eu, particularmente, na minha empresa hoje, eu opto por contratar pessoas que não necessariamente têm experiência. O Douglas entrou aqui na empresa sem ter experiência com vídeos, não é Douglas? Não tinha formação nenhuma nisso. Mas ele tinha muita vontade. A personalidade dele me cativou. O empenho dele, a dedicação dele, a vontade que ele teve de aprender. E ele está aqui há mais de cinco anos, não é Douglas? Quase seis anos. Entende? Então, se a pessoa não tiver um bom suporte emocional, se ela não tiver ela bem com ela mesma, como que ela vai atuar numa empresa? Então, veja que a gente tem muitos potenciais para explorar nesse universo das terapias integrativas. Cada vez mais as pessoas vão precisar voltar para dentro, se reencontrar com elas mesmas. Esse caminho do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento, gente, nunca regrediu. Só cresce. inclusive a empresa que hoje eu trabalho, que é a Hotmart, num dos encontros que eu estava no Mastermind que eu participava, uma pessoa que é da equipe, comentou conosco que um dos nichos que mais cresce ano após ano é do desenvolvimento pessoal. Outros nichos também crescem, mas não na mesma velocidade que o desenvolvimento pessoal. Então, a gente tem muito potencial para crescer ainda, a gente está só começando. até saiu um outro artigo aqui da Folha de São Paulo dizendo que pandemia levou a aumento na busca por terapia e lotou agendas. Claro que essa aqui é de 2022, a outra também é de 2022, mas eu continuo tendo certeza de que isso aqui não mudou. Porque a medicina alopática não consegue resolver as dores da alma. Ela é um excelente recurso para as dores do corpo físico, para tratamento do corpo físico, mas inclusive o corpo físico só se cura com a cura da alma. E aí eles ainda não estão abertos para isso. Nosso papel é essencial nesse caminho. Por isso que eu vejo que tem muito futuro e que o nosso trabalho está só começando. Tem muito o que ser explorado dentro do universo das terapias integrativas. agora eu quero colocar aqui alguns comentários, alguns prints aqui dos comentários dos nossos alunos do Terapeuta do Zero falando sobre como é gratificante começar nesse universo das terapias. Olha só o que a Tatiane comentou. Estou no módulo 5 e cada vez fico muito maravilhada com todos os conteúdos passados. Me sinto em uma sessão de terapia para mim mesmo. Kátia, é muito conhecimento que nos fortalece para em breve fortalecermos nossos consulentes ali que ela quis colocar. Gratidão. A Rosa também comentou conosco hoje completo um mês de atendimentos, três clientes semanais e dois quinzenais. Estou muito satisfeita com os resultados alcançados. Por fim, reforço a importância de ter feito o Terapeuta do Zero com a Kátia Bazan. O curso é impecável quanto ao conteúdo e formas práticas de realizar atendimentos. Super recomendo a todo aquele que procura nessa atividade uma forma de realização pessoal e profissional. A Jaquiele também comentou conosco que tinha acabado o primeiro módulo que teve muitos insights e o primeiro é que deveria ter feito há muito tempo atrás esse curso. Assim já teria me tornado uma terapeuta e não uma aplicadora de técnicas terapêuticas. Pois a próxima técnica, o próximo curso é o que vai nos salvar segundo a internet. Kátia Bazan, teu curso é o melhor, você realmente forma e prepara os terapeutas a serem terapeutas e não aplicadores de técnicas. Obrigada indo para o segundo módulo. então aqui alguns insights e algumas terapeutas falando da experiência delas. Claro que aqui eu coloquei só alguns comentários a gente tem muitos volta e meia eu compartilho lá no meu perfil do Instagram tem também um destaque lá no meu Instagram que sei lá quantos depoimentos a gente tem lá dezenas e dezenas de depoimentos de pessoas contando a sua caminhada como terapeuta esse início principalmente que é muito desafiador mas quando você tem um caminho você tem um guia você tem um norte você sabe exatamente como que você segue para de fato se colocar no mercado de trabalho começar a ser um profissional dessa área e aos poucos atender seus primeiros clientes com confiança com segurança para que mais e mais pessoas também sejam impactadas né e conforme eu comentei ontem né quem está aqui no evento neste momento que sente no coração que precisa dar esse passo e que quer começar a atender que já está com algum conhecimento mas não começou ainda com os atendimentos ou quem não tem conhecimento nenhum mas quer uma formação para começar e seguir esse chamado a gente ontem já liberou uma condição super especial para quem quer entrar no terapeuta do zero minha formação para iniciantes e eu vou de novo trazer aqui porque talvez algumas pessoas não viram ontem não estavam aqui então vou passar rapidamente aqui como que é o terapeuta do zero o que que você aprende o que que você tem acesso quando você entra nesse treinamento né nessa formação não é um simples curso tá é uma formação que vai te guiar com todos os passos que você precisa assim eu te pego na mão mesmo para te mostrar o caminho e para você estruturar os seus primeiros atendimentos então ao entrar no terapeuta do zero se inscrever nesse treinamento nessa formação você tem dois anos de acesso para ver e rever as aulas gravadas dentro da plataforma tem suporte tem tutoria da minha equipe que sempre vai responder suas dúvidas nós temos a Manu aqui da equipe que vai cuidar muito bem de você plantão de dúvidas que eu gravo ou às vezes a gente faz alguns encontros ao vivo para tirar as dúvidas ao vivo também né o acesso é imediato ao se inscrever ao se matricular na formação né confirmando o pagamento você já recebe os dados de acesso no e-mail já pode começar a estudar imediatamente e eu vou te falar dos módulos das aulas para você saber o que que você vai ter em cada parte dentro do treinamento então no primeiro módulo eu vou te guiar para você saber qual o melhor lugar para atender as opções que existem como organizar seu consultório no online no presencial como se preparar quais são os cuidados essenciais né fisicamente falando de estrutura mesmo para você organizar a experiência do seu primeiro atendimento vou te falar profundamente os detalhes da legislação da nossa profissão como funciona no Brasil quais são os cuidados que tem que ter né e como é que a gente se posiciona sendo um terapeuta integrativo olhando sob essa perspectiva aí da legislação tá também vamos falar sobre os custos do seu atendimento porque antes de você colocar um preço ou um valor você precisa ter clareza dos custos né depois no módulo 2 a gente vai entrar na parte da postura você vai saber qual é a responsabilidade do terapeuta de fato que você não é um salvador como a gente já falou aqui nos outros encontros vamos falar de hierarquia de posicionamento autoconfiança e autoestima do terapeuta que é essencial no processo né às vezes isso passa batido porque a gente acha que já tem aí vai ver não é bem assim aí trava em alguns pontos então vamos olhar pra isso pra você fazer o seu movimento se fortalecer e aí então você ir de encontro ao trabalho que você vai exercer como terapeuta vamos falar da dinâmica que é muito comum de acontecer terapeuta como salvador cliente como salvador a presença do terapeuta e como trabalhar a ansiedade na hora de atender no módulo 13 então a gente entra na parte prática do primeiro atendimento vou te falar toda a preparação energética do terapeuta do consultório seja online ou presencial a recepção do cliente como iniciar o atendimento todo esse processo a gente vai olhar tanto no presencial quanto no online tá gente análise e como aplicar a ficha da primeira consulta na prática a dinâmica em si né como que eu aplico o que que eu falo como eu faço pra estruturar todo o atendimento começo, meio e fim como a gente falou antes né fazer esse fechamento de uma maneira também mais organizada e aí você vai então saber quanto vai custar pra que você coloque o preço pra saber quanto cobrar você já vai ter colocado os custos no papel aí você vai agora definir o valor porque você já criou a dinâmica do primeiro atendimento já vai ter mais clareza também disso no módulo 4 a partir daqui a gente entra mais na parte das técnicas né porque primeiro você criou a base agora a gente vai pra parte das técnicas primeiro eu vou te ensinar o método LC que é o meu método de liberação de crenças onde você vai saber como identificar uma crença limitante o que são os paradigmas mentais faculdades mentais como confrontar a crença criar uma nova e usar afirmações positivas também vamos falar do poder da autossugestão da autoimagem e você vai ter uma meditação especial de liberação de crenças que você vai aplicar em você e depois você pode aplicar nos seus atendimentos também porque teremos no módulo 5 a meditação como recurso e um recurso muito poderoso tá pra mim é uma das práticas mais poderosas no processo de transformação do cliente a médio e longo prazo a meditação sempre vai dar um resultado incrível na vida das pessoas então eu sempre uso sempre até hoje tá seja enviando uma meditação especial pro meu cliente fazer depois do atendimento seja aplicando durante o atendimento eu sempre uso a meditação como recurso e realmente faz diferença tá então lá nós vamos falar sobre o que é a meditação estudos sobre a prática porque hoje eu tenho muito estudo falando de muita coisa inclusive estudos profundos falando na neurociência na física quântica sobre os efeitos da meditação passo a passo pra meditar como usar a meditação dos atendimentos e algumas técnicas de desprogramação que a gente vai usar também e que vão ajudar na liberação de alguns traumas de alguns medos que as pessoas podem trazer no módulo 6 a gente vai falar de casos de consultório e aí eu vou te ajudar a analisar 7 casos de clientes reais que eu atendi clientes bem antigos tá pra não ter referência com nenhum cliente de hoje justamente pra por ética né não expor clientes que estão consultando comigo hoje em dia eu posso até dar alguns exemplos nos plantões de dúvida mas aqui eu vou falar de casos bem antigos pra que você tenha uma noção né e algumas ideias de como que a gente pode conduzir alguns processos na prática e no módulo 7 que é o último então você vai saber como fazer a conclusão pra receber o seu certificado de terapeuta do zero certificado de formação em terapia integrativa e aí nós enviaremos o seu certificado de forma virtual no seu e-mail né você vai ter acesso também a mandala do terapeuta do zero que é um guia como se fosse um check list pra você poder ter mais praticidade na hora de ver o que você já botou em prática o que não o que precisa o que não precisa o que foi feito o que não foi feito então eu procurei trazer o terapeuta do zero pra uma linguagem muito prática e dinâmica justamente pra você já começar a atender logo não esperar muito que é o que a maioria dos terapeutas quer né não quer mais ficar esperando 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 ele quer entrar em campo então foi nisso que a gente focou aqui só que não é só isso que você vai ter acesso você ainda ganha um curso de cristais cromoterapia e elemento de chakras que vai complementar as técnicas de atendimento de consultório vai ganhar um curso de radiestesia e uso do pêndulo nós temos uma comunidade fechada dos alunos no facebook pra você compartilhar resultados e experiências e como eu disse antes né no final quando você concluir a formação você ganha o seu certificado virtual ao concluir as etapas ali que a gente vai te pedir né e pra quem tá aqui com a gente essa semana vai ganhar alguns bônus especiais olha só você vai ganhar uma aula sobre como iniciar com a divulgação do seu trabalho que é algo exclusivo só pra quem tá aqui agora nesse momento com a gente vai receber uma aula primeiros passos no instagram onde lá eu vou compartilhar o que que você pode começar a fazer no seu perfil pra ter mais clientes e também uma aula especial sobre atendimento pra crianças e adolescentes onde eu vou te dar um guia pra você saber como que você faz porque os alunos começaram a pedir muito então a gente estruturou isso quem está no terapeuta do zero tem acesso a esse conteúdo e quem for se inscrever agora também mas passado essa semana depois não tem mais tá gente então aproveita pra se inscrever o quanto antes mas já libera aí o link pro pessoal se inscrever e poder entrar no terapeuta do zero começar os seus estudos imediatamente quem sabe logo logo você já começa com os seus atendimentos né lembrando que essa é uma pergunta que muitos fazem Kátia quantas horas tem o curso né ele é um curso de cerca de 35 horas com os plantões de dúvida né ele é um curso enxuto a gente não colocou milhares de horas porque não é isso que faz diferença o que faz diferença é você ter uma estrutura objetiva focada naquilo que você precisa pra começar ponto final aí depois você vai aprofundar lá no top terapeuta aí é outra conversa pra outro momento mas pra quem tá iniciando o terapeuta do zero vai dar toda a base todo o início todo o começo pra você dar os primeiros passos e atender os primeiros clientes como profissional das terapias tá além disso nós temos um desconto de quase 50% pra quem se inscrever então aproveite pega o link aí que já tá rolando nos comentários ou tá aqui na descrição e se inscreve no terapeuta do zero entra nessa oportunidade pra você fazer parte dessa grande família de terapeutas do zero que já estão atuando atendendo realizando esse sonho de poder impactar a vida de muitas pessoas aproveite porque essa condição especial é só pra essa semana e vai acabar muito em breve se você piscar acabou semana acabou oferta especial acabou condição especial e não tem mais aí não adianta pedir porque não vai ter mesmo combinado? esse valor ele também pode ser parcelado em 12 vezes que dá menos de 40 reais gente é o cafezinho que você toma no final de semana e aí você vai estar bem assegurado com tudo que você precisa pra realizar a sua missão como terapeuta começar essa caminhada que eu tenho certeza que já é um chamado que vem do coração e que agora você pode colocar em prática definitivamente então bora lá se você ainda não se inscreveu nessa oportunidade aperte o link clica no link aí e vamos juntos algumas perguntinhas rápidas aqui que geralmente a galera me faz né e que tendo feito ou não aí nos comentários eu vou falar igualmente porque algumas pessoas podem não querer comentar Kátia depois que eu terminar o terapeuta do zero posso iniciar os meus atendimentos? sim pode começar com os atendimentos tá ao concluir você já está apto pra começar a atender de forma profissional o terapeuta do zero também ensina técnicas de terapia? ensina você vai aprender o método de liberação de crenças vai aprender a meditação radiestesia e uso do pêndulo cristais cromoterapia alinhamento de chakras então tudo isso compõe e são técnicas terapêuticas pra você incrementar caso você já tenha conhecimento de algumas ou mesmo se você está iniciando absoluto zero você já vai ter todo o aporte necessário pra atuar com as terapias integrativas tá? posso usar as minhas técnicas as práticas que eu já tenho conhecimento? claro que pode você vai adaptar aí no seu caso você vai pegar as dicas essenciais da experiência do atendimento pra aprimorar e pra potencializar o seu trabalho como terapeuta no consultório Kátia meu trabalho consome muito meu tempo eu não consigo estudar como que eu faço? né? olha a gente tem que ter clareza que quando nós temos um chamado no nosso coração quanto mais a gente resiste mais as coisas ficam difíceis então eu comentei aqui que você pode iniciar atendendo em alguns horários você não precisa atender todos os dias você pode começar atendendo devagarinho uma ou outra pessoa quando você tem um tempo aí você já organiza a sua agenda porque tudo é uma questão de escolha e de prioridade este ano eu fiz a escolha de ter mais tempo pra fazer algumas coisas que eu nunca tinha tempo como é que agora eu tenho? porque um dia eu sentei e eu disse pra mim mesma eu vou organizar a minha rotina para ter tempo para as coisas que são essenciais então no momento que você parar tudo um pouquinho se observar olhar pra sua rotina você vai ver que tem muito tempo sobrando e você acha que não tem é só você fazer algumas escolhas no seu dia às vezes delegar funções pra alguém que você já deveria ter delegado e não delegou não querer ser salvadora do mundo resolver tudo pra todo mundo volta pro seu lugar deixa cada um resolver suas suas tretas sabe? porque isso também consome tempo e energia a gente sobrecarrega demais lembre-se pra você ser um terapeuta a primeira pessoa que você tem que cuidar é você e não dá pra vacilar nisso se você não for a sua prioridade número um os outros não vão te colocar em primeiro lugar é você que tem que fazer isso se ser terapeuta é algo importante pra você você vai encontrar tempo pra isso é uma questão sua de priorizar mesmo o que é importante pra você nesse momento Kátia como é que eu começo se hoje eu não trabalho em uma área das terapias tipo eu trabalho em uma área que não tem nada a ver tudo bem como eu disse antes você vai atendendo as horas vagas vai sentindo gostinho vai vendo se é isso que você gosta mesmo e aí você vai se apaixonando ou não por isso também tem essa questão porque você nunca vai saber se você nasceu pra ser um terapeuta sem ter experiência isso é fato sem atender alguém você nunca vai ter certeza então você tem que ter experiência comece mesmo que você atua em outra área e aí depois você decide que caminho você vai seguir se vai conciliar os dois trabalhos ou se vai seguir só na terapia você vai decidir porque é sobre a sua vida sobre as escolhas que fazem bem pra você não é o que a Kátia diz não é o que o outro terapeuta disse não é quem não sei que lá é você o que é importante pra você viva a experiência e veja o investimento terapeuta do zero é muito baixo minimamente ele vai te ajudar a ser uma pessoa melhor porque você vai aplicar muita coisa em você antes de poder aplicar no outro então ele também vai fazer uma reforma íntima vai valer muito a pena nem que seja pra isso mas eu tenho certeza que depois do terapeuta do zero você vai querer ter a experiência de atender alguém isso eu tenho certeza não tenho como pagar o curso agora o que eu faço de novo você tem que observar que é uma questão de prioridade e de escolha eu não quero forçar ninguém a entrar no terapeuta do zero só que eu preciso te dizer que essa condição especial é só pra agora pra esse momento se deixar passar passou pode ser que a gente faça no futuro pode mas eu não sei quando então fique atento porque as oportunidades não chegam ao acaso e quando a gente tá disponível de coração aberto se priorizando dinheiro nunca é problema e dinheiro precisa de liberdade pra chegar na sua vida se hoje você se sente preso dinheiro não vem duas coisas fazem o dinheiro fluir na vida da gente alegria e liberdade se essas questões aqui não são prioridade na sua vida hoje ou seja você não se sente livre você tá se sentindo aprisionado sobrecarregado querendo salvar o mundo dinheiro não vai vir e se você anda triste chateado com a vida insatisfeito frustrado com seus resultados dinheiro não vai vir porque dinheiro é energia dinheiro é consequência a medida que a gente abre espaço pra que a vida aconteça a partir da gente não pra gente porque a vida não acontece pra você ela acontece a partir de você através de você e quando a gente se sente livre pra ser quem a gente é flui o recurso chega o que a gente precisa chega no meio do caminho agora se você tá muito focado na falta se você sempre dá essa desculpa que sempre o problema é dinheiro sempre vai ser você sempre vai criar a realidade que você acredita que é a vida acontece através dos óculos e das lentes que você enxerga ela como você vê a vida como você se vê é como as coisas acontecem pra você talvez esse não seja o seu momento mesmo mas talvez seja tudo a seu tempo só que se você sentiu que esse é o seu momento não diga não de cara veja abre espaço talvez um recurso chegue uma oportunidade chegue e você consiga estar conosco como terapeuta do zero mas não coloca o dinheiro como barreira porque as vezes não é dinheiro as vezes é outra coisa e tá tudo bem as vezes é o recurso financeiro não realmente eu não tenho agora tá tudo bem gente em outro momento você entra mas se você tá aqui não é um mero acaso então sente no coração veja com carinho sobre essa possibilidade não sei se o método vai funcionar pra mim olha a gente tem centenas de casos de terapeutas que atendem que atuam e que já fizeram seus primeiros atendimentos e estão muito felizes com isso então o que eu posso te dizer é que se funcionou pra mim e pra centenas de alunos por que não funcionaria pra você vai funcionar desde que você estude e coloque o conhecimento em prática é óbvio que não vai funcionar se você não estudar e se você não olhar as aulas né isso é fato mas se você fizer a sua parte o resto conspira também a seu favor né e o método vai funcionar como divulgar como usar o Instagram pra divulgar se eu tenho vergonha de aparecer vamos olhar pra isso numa aula especial que tem lá no Terapeuta do Zero onde eu vou te mostrar quais são seus primeiros passos né e a questão da vergonha começa com o seu movimento interno se eu tenho vergonha de aparecer porque eu tenho vergonha de ser quem eu sou quando eu resolvo isso internamente eu fico disponível isso é o que eu mais vejo nos meus atendimentos quando esse tema chega pra gente olhar profundamente geralmente a pessoa não tem vergonha de aparecer nem de gravar vídeos ela tem vergonha de mostrar pro mundo a potência que ela é você reconhecendo a potência que você tem e quem você é de fato não tem mais vergonha de aparecer você pode levar sua mensagem pro mundo outra coisa que atrapalha aqui é o julgamento se você é um autocrítico seu é, ficou redundante isso mas vocês entenderam né você é um crítico ferrenho de você mesmo você sempre vai achar que tá ruim o vídeo que você faz que tá ruim a mensagem que você fala comece a se amar mais comece a olhar pra você com outro olhar e aí essa vergonha desaparece esse julgamento ele tem que soltar ele tem que ir pare de se julgar acolha no seu coração quem você é ame a sua história ame quem você é e você vai se sentir cada vez mais a vontade de poder se expor e levar sua mensagem pro mundo certo meus amores estamos encerrando o nosso movimento da semana aqui se inscreva no Terapeuta do Zero os links estão aí pra você ou falar conosco caso você queira até pedi eu acho que pra Manu se eu não pedi Manu coloca aí o nosso whatsapp caso você queira falar conosco o link pra o pessoal poder se inscrever no Terapeuta do Zero e aproveite essa oportunidade porque ela é única e especial pra você que tá aqui com a gente tá certo e eu espero encontrar você lá no Terapeuta do Zero pra gente continuar o nosso bate-papo ou numa próxima oportunidade se esse não for ainda o seu momento mas tô muito feliz de ter finalizado esse movimento aqui essa semana tão especial e desejo de coração ter contribuído aí com a sua caminhada um beijo e até a próxima tchau 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 tchau